Pablo trabalha neste centro de atendimento ao turista em Niterói, no Rio de Janeiro. Formado em jornalismo, a oportunidade veio depois que ele fez um curso de produção de eventos há quatro anos pelo Pronatec. De zero a dez eu daria nota dez, porque foi um curso gratuito. Além de ser gratuito, tinha a questão de um auxílio que dava para custear a questão da passagem, até um lanche também. Então, eu acho que foi muito bom por conta disso. Pablo é exemplo de como um curso profissionalizante ajuda na hora de entrar no mercado de trabalho. O assunto foi tema do suplemento PNAD 2014 de Educação e Qualificação Profissional, do IBGE, que avaliou pessoas com 15 anos ou mais que estavam frequentando algum tipo de curso profissionalizante em 2014. De acordo com a pesquisa, naquele ano, mais de três milhões de pessoas faziam qualificação profissional, enquanto 40 milhões gostariam de frequentar este tipo de curso. A pesquisa mostra que existe um interesse por qualificação. De uma forma geral, a educação está ligada à melhoria de produtividade. Ela dá retornos positivos. A qualificação profissional é a modalidade de educação mais acessível à população, já que não requer uma escolaridade mínima. Ela certifica, por exemplo, jardineiros, cuidadores, fotógrafos e produtores de eventos, como é o caso do Pablo, que quer agora se qualificar cada vez mais. Entre as pessoas que nunca haviam frequentado a qualificação profissional, esse interesse era menor, era em torno de 20%. Com relação às pessoas que já haviam frequentado pelo menos mais de uma vez, esse interesse supera 60% em fazer um novo curso. Além da qualificação profissional, o IBGE avaliou outras duas modalidades de educação profissional, a de graduação tecnológica e de técnico de nível médio. Em 2014, 812 mil alunos frequentaram o curso técnico, a maioria da rede pública. A pesquisa mostrou um caminho muito bom para o ensino técnico no país. Isso vem de encontro, por exemplo, ao Mediotec, ao nosso novo, a nossa reforma do ensino médio. O Mediotec é uma possibilidade de um aluno, já cursando o seu ensino normal, ele faz um itinerário formativo para o ensino técnico. Ele já direciona a sua vida profissional já no começo da sua formação para o ensino técnico. Obrigado.